Então então Youtubers, já estamos prontos para mais uma aventura de Spyro the Dragon, vamos para a décima parte deste que vamos jogar, onde nós ficámos, como nós ficámos só há pouco no primeiro nível de Beast Makers World, eu agora vou terminá-lo, agora que já sei como é que devo fazer, eu tinha esquecido completamente de ver isto aqui, temos que saltar estas plataformas, isso mesmo, vamos queimar objetos, muito lindos e tal, aqui alguma coisa que deu para buscar, sim, não, sim, não, não, ok, está na hora de voar baby, e pronto, estou, muito bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bales HK de volta, eu por acaso tenho a dizer uma coisa, eu estou a adorar a fazer este vamos jogar do Spyro the Dragon, porque já fazia tanto tempo que não me pegava neste jogo e precisava de alguma coisa nova para mim, melhor dizendo, uma coisa, uma coisa para lembrar-me o passado, agora lá mais um fogo de artifício, como é que vai ser, uuuuuh, tumba, ok, já sei onde é que vamos buscar, os nossos, quilates de diamantes, primeiro aqui, vamos buscar este bocadinho, vamos dar cabo deste bandido, ah filho da puta, toma lá, toma lá, 390, isto aqui, no fim damos 400, pensou que acaba o nível, exemplo, exatamente, uau, 60%, já estou, já, 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 já ultrapassei, já ultrapassei, ah, metade deste jogo, metade deste jogo já está completa, fixe, muito bem, vamos embora daqui, rapidamente, ahm, ah, foi, isto é tão chato de fazer este percurso todo, bem, vamos embora daqui e vamos voltar para casa para o Homeworld Beast Makers, se tiverem a pensar, por que razão é que só apanhei agora 42, ou 82, é porque, ahm, eu tive que voltar a refazer este nível todo de uma vez, ahm, péssima-se a desculpa por, ahm, por isto, mas, ahm, se eu tenho que fazer as coisas rápidas, tenho que fazê-las, ahm, tenho que fazê-las rápido, muito rápido, muito bem, vamos lá dar cabo de um jogo ali, mas tem de ser, ah, foguinho, ah, fogatinho, ahm, eu, ahm, eu sei que vai, vai parecer estúpido agora fazer isto, mas eu vou, vou imediatamente fazer o, o, o flight stage deste jogo, deste mundo, wild flight, porque eu quero imediatamente acabar com isto, quero mesmo, lá vamos nós, 25 segundos, e acabo logo a perder, hein, sou incrível, pá, incrível, não consigo fazer nada bem neste, neste jogo, não, melhor dizendo, neste nível, por agora, por agora, eu vou ter que combinar, combinar, tudo, que estiver, em cima de mim, não, então, o que é que temos para apanhar, vejo lá, ver, barcos, arcos, aviões e caixas, está bem, está, não percebo, às vezes eu, parece, que ando a jogar mal, vamos aos aviões, vamos aos aviões, vamos afundar, vamos afundar, vamos afundar, vamos armar com uns aviozinhos, Vamos lá! Vamos lá! Esta foi por um triis Eu detesto os flight stages Já viram que... Que eu perco imenso tempo dentro Eu perco demasiado tempo com este, não vou conseguir, não vou conseguir não. Pronto. Ainda por cima faltava uma aqui, ok. Muita gente afirma que, que este tem de ser, que os aviões e as caixas são, têm de ser as últimas coisas que tu tens de apanhar. Entretanto, a tu ganhas muito tempo, a fazer esta mistura de... Iaco, com... Barco... Não! Não! Pronto, agora vou ter qualquer coisa para trás. Rápido! Rápido, caralho! Rápido! Foda-se! Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um para garantir isto. Pronto, 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 pronto. E... Acabei de morrer. Acabei por perder. Pronto! Como é que... É... Eu tenho inveja dos... 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 Ahn... Posso dizê-los, nerds profissionais. Porque... São... Muito bons... Naquilo que fazem. Vamos lá seguir isto... Agora temos que... É porque... NÃO! Foda-se! Caralho, pá! Porquê? 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 Eu pergunto-me por que razão é que... Há?? Eu tenho algo culpá, tá? Pusad기가... Não tipo... Você pode... Tfire é telescope! Qualidade? 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 A melhor 1irito? Qualidade? 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 E pronto, lá perdi mais tempo, por causa de um maldito bloco, ainda por cima. Pronto, agora, vamos agora para baixo. Vamos lá, garibu, vou, 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 vou. Pronto, nem fazia, nem valia a pena, nem valia a pena. É que nem valia a pena. Pois, tem a miséria de dizer, ok, ok, tu é um Spawn naquilo que fazes, Afonso e tal. Mas olha, eu quero fazer logo tudo e uma vez, para não perder mais tempo, eu já estou em 8 minutos de vídeo. Primeiro, para acabar um, para terminar aquele... Ei, nem deu tempo, nem deu tempo. Eu ia pensar que fazia um backflip para apanhar aquilo. Mas olha, esquece. Esquece. Esquece, ouviste, pronto. Assim, já está melhor. Pronto. Os arcos já estão prontos, tem 20 segundos para acabar com ele. Não. Um. Acho que só falta mais um dork. Não, faltam dois. Os arcos já estão prontos. Pronto. Não vou acabar eu, não vou apanhar Coisas aqui, tá É pá, grande azar Que grande azar Vá lá pá, eu quero acabar com a puta deste nível Mas como é que é possível, como é que os gajos conseguem fazer isto tudo ao mesmo tempo Não, é que não há, não há hipótese É Eles fazem tudo ao mesmo tempo E o que fica aqui esperado Vá lá, vá lá Vá lá, vá lá desembolgo Pronto Agora um bocadinho mais Minha nossa Até parece que tu agora andaram um bocadinho em slow motion Agora sim, eu agora andava a notar isso, andava um bocadinho em slow motion Ah, vá lá Pronto, não vale a pena Time up Não vale a pena Time up é time up Ou foda-me um bocinho ou outra coisa qualquer Desculpa lá os palavrões Mas Eu não estou nos meus dias Simplesmente não estou nos meus dias Olha, vamos lá tentar fazer esta manada Tipo, uma prima com Com os aviões e tal É que é Queimar aviões Queimar aviões Arcar de caixas Tudo mais ou menos ao mesmo tempo Com 20 segundos Vamos lá Vamos lá Dá uma BOLAS Eu sei Eu posso ficar maluco Eu posso jogar os flight stages Mas olha Pronto 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 Agora tem que ser Pronto Pronto É isso aí Góla,óla,óla,óla. No. No. No!!! No x2 Non problem! No x4 NÃO, 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 NÃO... NÃO NÃO... 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 MO-MA-LA-Z! MOLDIDO... PÁ! Fuck, olha... Eu vou... Como já podem ver... Olha, sabem que mais... Se por acaso... A partir daqui... Estou perdido aqui, eu não consegui fazer o resto, é claro, eu desisto, desisto, não vale a pena, é uma manobra difícil de fazer aqui, fazer aquele looping. Olha, como podem ver, vou gastar a maior parte deste vídeo aqui, neste maldito nível, a sério, a sério? Quando é que me deixam ser bom amigo? Se querem me ajudar, por favor, ajudem-me, mas sejam bonzinhos, mas o que é que é ser bonzinho? É difícil de pedir. Pronto, os barcos foram destruídos, faltam os arcos daqui, mas já estão a ver que o perdi, estão a ver que o perdi. Não vale a pena, não vale a pena continuar. Três, dois, um, o tempo todo. Não é que falta-me aqui qualquer coisa, que é conseguir apanhar o... Eu consegui apanhar o... Esta malta, esta malta que anda de barco. E aí Trago mais um Pronto, agora tenho estes 15 segundinhos preciosos, vá lá, vá lá, vá lá. Não, não, a sério, não, vocês são maus, não sejam maus para mim, por favor não sejam maus para mim, sabes o que é que é não ser mau, aquilo que o Wrecked Wild estava a tentar fazer naquele filme, enfim, se há coisas que nós temos que pensar é, como passamos estas merdas das níveis, como é que passamos a merda das níveis e como é que fazemos, não vou gostar, não vou gostar. Posso aproveitar a fazer os loopings? E pronto, perdi tempo. Pá, sou incrível no que toca a este, pá, eu vou tentar mais uma vez, se, por acaso até estamos a acabar, até estou a ficar sem tempo neste vídeo, mas olha, se por acaso eu não consegui, eu vou deixar este nível para, vou, faço este nível sem, sem ter gravado e, e vamos para um outro mais, com mais graça. se não, estás aqui a perder tempo e, eu não quero aqui perder tempo. Olha, a não ser claro que agora estejam a ouvir e só temos 25 segundos. Uau! Será que desta vez consegui? só uma maneira de descobrir. Como um amigo não me dizia, let's do it to it. Olha lá, olha lá, opa, mais um, agora só faltam 7 aviõezinhos, 7 aviõezinhos e acabam, e acabam este nível. Olha lá, só mais uns 7 aviõezinhos e uns 10 segundos. Santa senhora! Oi! Não, não, por favor, não. Pronto, não vale a pena. Epá, vejo-vos numa próxima oportunidade. Enfim, olha, vou fazer o seguinte, vou fazer este nível sem gravar para não deixarmos aqui a perder tempo e, vejo-vos numa próxima oportunidade.